Hashtag Segundô na nossa roça aqui hoje, segunda-feira, dia de fazer manutenção dos nossos alfaces. Limpar aqui o vão entre um e outro, vai dar um alívio e o alface crescer melhor. Então, essa é a nossa missão de hoje. Vem com nós! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Cheio de mata Ficou assim? Ficou assim? Ficou assim? Esse aqui foi o nosso trabalho de hoje aqui na nossa horta. Dá uma olhada aí pra vocês verem como ficou nossos canteiros. Conseguimos limpar todos. Olha como ficou bonito. Essa crespa aqui ó, a americana, a alface lisa e aqui por último essa escarola. E é isso aí pessoal, sigam nossas redes sociais. Um abraço pra vocês e até amanhã. E aí E aí E aí E aí